para vir ao plenário, onde o deputado Agostinho Patruzzi, presidente da casa, acaba de abrir a reunião extraordinária da manhã desta terça. Vamos acompanhar. Ata da sexta reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 29 de abril de 2019, destinada a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Jair José Varão Pinto Júnior. Presidência do deputado Agostinho Patruzzi, às 20 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Como parecem os deputados, deputado Agostinho Patruzzi, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Bartô, Braulio Brás, Mauro Tramonte, professor Cleito e professor Irineu. A presidência, nos termos do inciso 2, artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa. Os excelentivos senhores, desembargador Jair José Varão Pinto Júnior, desembargador José Afrano Vilela, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, representando o presidente e desembargador Nelson Messias de Moraes, Adal Clever Lopes, ex-presidente da Assembleia Legislativa, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, ex-presidente do Tribunal de Justiça, Vitório Medioli, prefeito municipal de Betim, deputado Alencar da Silveira Júnior, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem registrada à presença de convidados. Ouve-se o hino nacional. Nesse passo, fazem uso da palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior, senhores Décio Freire e Álvaro Sardinha Neto e senhora Maria Vitória. E após a entrega de placa, o senhor Jair José Varão Pinto Júnior, presidente. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos. e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 30 às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também, de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Passa a palavra ao senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. O presidente, nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Prosseguimento da discussão em turno único do projeto de lei nº 367-2019 do governador do Estado que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outras providências. Continua em discussão o projeto. Com a palavra para discutir, o deputado André Quintão, que ainda dispõe de 12 minutos e 50 segundos para o seu pronunciamento. Presidente, deputado Agostinho Patrus, deputadas, deputados, cidadãs e cidadãos que acompanham os trabalhos da TV Assembleia, os telespectadores da TV Assembleia, assessores, assessoras aqui presentes. Nós continuaremos, presidente, a fazer a discussão desse projeto, primeiro recuperando o que já dissemos na reunião passada sobre a abordagem que o Bloco Democracia e Luta tem adotado ao discutir a crise fiscal e os seus desafios em Minas Gerais. Nós entendemos que a proposta de reforma administrativa aqui em tramitação, ela não resolverá, ela é absolutamente secundária e chegou com um conteúdo que trazia pouca economia e desorganizava muito os serviços públicos. Nesse sentido, nós tivemos o cuidado de realizarmos várias audiências públicas, com vários segmentos, em várias comissões temáticas, além da própria audiência pública que discutiu o conjunto da proposta de reforma, e apresentamos uma pauta e, em cima dessa pauta, fomos trabalhando. As emendas, com as negociações envolvendo também o Executivo. E chegamos hoje aqui, nessa discussão já em plenário, em regime de urgência, com algumas conquistas. Por exemplo, a retirada do projeto que extinguia a Escola de Saúde Pública. Essa é uma vitória importante, porque o governo estava cometendo um erro contra o SUS em Minas Gerais. A Escola de Saúde Pública é um patrimônio dos mineiros. Mais de 70 anos, 300 mil pessoas beneficiadas com formação para o fortalecimento do SUS. E nenhuma economia com a sua extinção e transformação em subsecretaria. Ou seja, é o exemplo nítido do que eu disse. Economia, nesse caso, nenhuma e desorganização do serviço público. Porque ela, ao se transformar, como previa a proposta original, em subsecretaria, poderia era trazer mais morosidade nos processos hoje existentes. A outra questão é a manutenção do IPSENG na CEPLAG, na Secretaria de Planejamento. O governo queria transferir o IPSENG para a Secretaria da Fazenda. Nós sabemos que a simples manutenção na CEPLAG não resolve o problema, mas, com certeza, a transferência para a Secretaria da Fazenda ia ser um passo, infelizmente, muito perverso e negativo no sentido do fim do IPSENG. Então, agora, a nossa luta é pela autonomia financeira, administrativa, os repasses regulares, mas uma emenda importante que também foi acolhida. Da mesma maneira, a permanência do Centro Mineiro de Resíduos Sólidos na estrutura do sistema ambiental do Estado, emendas que acresceram competências, no caso da agricultura familiar, desenvolvimento agrário, direitos humanos, sistema único da assistência social, a manutenção das 22 diretorias regionais da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. E temos ainda algumas questões a serem resolvidas. Ontem mesmo, o deputado Cristiano realizou uma importante audiência pública, porque nós entendemos que a proposta de reforma, da forma que está, pode prejudicar a implementação do Plano Estadual de Cultura, da mesma maneira que o segmento de turismo quer ter o seu espaço próprio de trabalho. Então, são duas áreas que não querem a fusão. A área da cultura e a área do turismo. E todas as duas muito importantes, inclusive, não só na dimensão do plano da identidade, simbólico, cultural, mas também das possibilidades de recuperação econômica de maneira diversificada em Minas Gerais. Então, nós ainda temos emendas, que serão discutidas aqui no plenário, e também a questão da escola em tempo integral. porque esse é um assunto para nós muito relevante e pertinente à área de políticas públicas. Já que estamos discutindo a reforma administrativa, queremos discutir também as iniciativas, diretrizes que o governo vem tomando até aqui. E, infelizmente, muitas dessas iniciativas não estão atendendo aquilo que, de fato, precisa o Estado e merece o Estado. 111 mil crianças e jovens eram atendidos, ano passado, na escola em tempo integral. O governo anunciou o cancelamento desse programa, depois, com um atendimento, aqui em audiência pública, de 30 mil crianças e jovens. Ou seja, nós temos aí 70, 81 mil crianças ainda fora. Nós temos emendas já apresentadas por vários deputados, está aqui o deputado Cássio, a deputada Beatriz, o Bloco, tocando nesse assunto e buscando reverter essa decisão. Então, nós esperamos, não votamos na quinta-feira, esperamos uma negociação, algum sinal do governo, no sentido de rever essa decisão. Porque é muito importante a escola em tempo integral, está no nosso plano estadual de educação, porque tem um caráter social, tem o direito humano à alimentação, tem o contraturno, tem o apoio pedagógico, tem a possibilidade de melhoria do desempenho cognitivo, pedagógico, educacional. É evidente que essa não é uma matéria tão apropriada do ponto de vista de centro do debate da reforma administrativa. Mas, politicamente, para nós aqui na Assembleia, é assim. Porque o deputado, a deputada tem um papel de representação. E, quando você representa, você representa o interesse dos mineiros e das mineiras. Então, aquelas escolas, aquelas comunidades que serão prejudicadas, estão procurando os deputados e deputadas. Então, seria importante um avanço do governo nesse retorno. Nós temos nos empenhado, inclusive, com o aval do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, no sentido de buscar sensibilizar o governo. E nós esperamos que, até o encerramento da discussão, que, até o início da votação do projeto de reforma, nós possamos ter alguma sinalização no sentido de acolhimento dessa preocupação da Assembleia. Nós esperamos isso. Para que a gente possa também concluir a votação. Porque eu entendo também que nós temos matérias importantes na pauta de deputados e de deputadas. Nós temos um debate sobre a recuperação fiscal. Esse, sim, trará muita polêmica. Nós já adiantamos aos representantes do governo que nós não concordamos com essa adesão ao regime de recuperação fiscal nos moldes que Minas está discutindo, de privatização de CEMIG, de privatização da COPASA, de desmonte de políticas públicas. Nós queremos é que o governo federal repasse para Minas os recursos da Lei Candi. Nós temos 3, 4 bilhões de anos a receber, um passivo de mais de 100 bilhões. Nós queremos fazer um reexame dos regimes especiais de tributação, que só para 2019 levam 4,6 bilhões do Estado. Nós queremos rediscutir o pacto federativo. Nós queremos fazer um outro debate, não desmontar a máquina pública. Imaginem, vender a CEMIG, por exemplo, 3 bilhões, 4 bilhões, paga a folha de salário do funcionalismo público um mês, entregar um patrimônio público para isso. Então, essa discussão, sim, nós vamos fazer de maneira muito intensa aqui na Assembleia. A reforma já tem alguns meses que está tramitando. Nós fizemos as nossas contribuições, já mencionei algumas delas aqui. Boa parte acolhidas no processo interno de negociação com a base de governo. Aperfeiçoamentos foram feitos. Então, nós esperamos que isso seja mantido até o momento da votação. Aguardamos esse retorno mais objetivo por parte do governo sobre a escola em tempo integral. Temos questões, ainda que provavelmente serão objeto de discussão no plenário, como a própria posição nossa contrária à fusão da Secretaria de Cultura com Turismo. mas entendo que o tempo está chegando rápido no sentido de votarmos e enfrentarmos outras pautas. Então, acho importante também que a gente intensifique esse processo de negociação para que a gente pudesse, com alguma sinalização do governo, encerrar esse capítulo. Agora, repito. O governo criou expectativa ilusória com relação à reforma. A reforma administrativa não economiza um bilhão em quatro anos, não economiza 250 milhões por ano. A proposta de reforma que o governo encaminhou economiza 30 milhões de reais por ano. Talvez saia um pouco mais, porque a Assembleia melhorou. Tinha gordura lá que o governo não mexeu e que a Assembleia vai mexer. Talvez a economia suba pela mão da Assembleia, não do governo. Agora, nós sabemos que um déficit previsto no orçamento de 11,3 bi, se você cria toda uma expectativa ilusória, como criado com outras coisas, venda de um avião, recolhimento de quadro de ex-governador, concessão de medalha, quer dizer, fica parecendo para a população que essas medidas vão resolver o problema da crise estrutural que se arrasta desde a renegociação da dívida de Minas Gerais no governo Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, da privatização dos bancos públicos. Então, nós temos uma crise estrutural que remonta à década de 90 e o governador vendendo a ilusão de que vender um avião ou aprovar uma extinção de secretaria vai resolver o problema de Minas Gerais. Quem dera, resolver. Se fosse isso, nós já teríamos votado aqui com um dia essa reforma, se resolvesse todos os problemas do povo de Minas Gerais. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, apresentamos as nossas propostas, algumas serão discutidas e votadas em plenário, outras já foram acolhidas pelo relator. Aguardamos um retorno mais efetivo sobre a questão da escola integral e estamos preparados para fazer um debate estratégico sobre os rumos de Minas Gerais. Nós somos contra o desmonte das políticas públicas, nós somos contra a entrega do patrimônio público de Minas Gerais e a nossa relação com o governo federal tem que ser de respeito para com o Estado de Minas Gerais e não de subserviência a um presidente que não tem nenhuma responsabilidade com o nosso país. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues está presidindo a Comissão de Segurança Pública. Então, com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Muito bem, bom dia, colegas deputados, presidente. Quero aqui conversar um pouco com os companheiros sobre a importância que nós vamos votar aqui na casa. Reforma administrativa. Nós da oposição temos dito que todo o governo, quando vence as eleições, deve organizar a estrutura da administração a contento do modelo, do projeto de governo vitorioso. Quanto a isso, nós não temos discordância. Todos os governos o fizeram, inclusive o nosso, que encerrou no final do ano passado. Também é louvável quando o governo traz aqui o esforço de fazer uma reforma que traga a intenção da economia do recurso público. E isso também nós não temos divergência. A divergência, ela começa, presidente, quando um projeto que é enviado para essa casa, ele não traz de forma expressiva, significativa, a economia que ele propõe e, por outro lado, sinaliza a destituição de órgãos importantes da estrutura administrativa que cuida da política pública. Nós sempre temos dito isso. Mais do que a questão da estrutura, a preservação da política pública e, se há de se alterar, modificar, extinguir, que seja naquilo que não é relevante para o Estado de Minas Gerais. E eu cito aqui vários momentos. É claro que no início do debate, deputado Amaril, que nós iniciamos lá atrás, e passou pelas comissões, e foram feitas audiências, eu acho que nós tivemos alguns avanços. O deputado André Quintão, que antecedeu, ele traz o avanço do governo retirar da tramitação o fim da escola de saúde pública enquanto uma autarquia. Eu acho que é importante, quando há a manutenção do IPSENG, na Secretaria de Planejamento, que é onde faz a gestão de pessoal. Agora, mais do que isso, onde o IPSENG estará, é garantir que o IPSENG tenha recursos para honrar os seus compromissos na prestação do serviço e da assistência ao servidor público. Veja que hoje você tem uma composição do servidor, a coparticipação e mais o repasso do Estado. O IPSENG hoje está sendo mantido com a parte do servidor e a coparticipação. O Estado faz a retenção dos recursos. Sabemos que a crise coloca, impõe ao Estado dificuldades, que talvez medidas como essas são adotadas, mas nós temos que entender que lá na ponta está ocorrendo a desassistência e agora, de uma maneira robusta, o número grande de prestadores de serviço começa a sinalizar encerramento ou suspensão desses atendimentos. Então, o sinal vermelho está aceso. E aí eu poderia falar de várias outras áreas. Eu tenho toda a solidariedade aos amigos, deputados, que são representantes do Norte, do Vale de Aquitionha, da importância do papel da CIDNOR na execução de políticas públicas ali naquela área. Nós temos toda a preocupação para onde irão as políticas, que então eram executadas pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e participação social, a política para a mulher, do idoso, a questão da igualdade racial, da juventude. Então, nós precisamos que isso seja garantido nessa reforma, a política pública seja garantida. E ontem, nós realizamos aqui, presidente, uma audiência pública na Comissão de Participação Popular, o deputado Mauro Tramontes esteve lá conosco, fez uma importante intervenção, o deputado Cleiton esteve conosco, uma importante intervenção, assim como o deputado professor Irineu, que hoje é o presidente da Comissão Extraordinária do Turismo e Gastronomia. E o que nós discutimos, presidente? A questão da fusão dessas duas secretarias, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo. Nós apresentamos aqui uma emenda da manutenção da Secretaria de Cultura e também da Secretaria de Turismo. Outros colegas deputados também fizeram apresentar emendas nesse sentido. Alguns na Secretaria de Cultura e outros, assim como eu, também na Secretaria de Turismo. A questão que está colocada, ela não é uma questão somente de demarcação e de posição aqui na casa. Nós não estamos fazendo a defesa dessas duas secretarias porque nós somos contra o governo fazer esforço de economizar. Nós não estamos apresentando isso porque nós estamos de pirraça como oposição querendo aqui obstruir votação ou colocar para o governo despesas. Porque nós fizemos uma construção de pensamento e eu quero pedir aos colegas deputados que prestem bastante atenção no que nós estamos dizendo porque vão chegar à mesma conclusão que nós. Se, de um lado, a fusão das secretarias significava o esforço de economia de receita, nós identificamos, analisando o orçamento e a execução orçamentária do ano passado, que essa economia não é expressiva, ela não é robusta e ela não é interesse do serviço público. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a execução orçamentária da Secretaria de Cultura, exercício 2018, ela foi, em termos percentuais, 0,0048%. Um pouco mais de 40 milhões de reais para um orçamento de 90 bilhões de reais, deputado Betão. Já no lado do turismo, ela foi de 0,008%. Um pouco mais de 8 milhões de reais. Então, vejam que, dentro da lógica de esforço, duas secretarias tão importantes para Minas Gerais, a cultura, importante porque o nosso Estado é o Estado que compõe o maior acervo de tombamentos de patrimônio da humanidade pela Unesco. Vejam o entorno complexo da Pampulha, Congonhas e outros vários patrimônios. Minas Gerais é um Estado que tem cerca de nove parques nacionais. Minas Gerais, na lógica da cultura, é o terceiro maior Estado com número de museus, várias bibliotecas. Minas tem hoje o Plano Estadual da Cultura que foi aprovado no ano passado, que, inclusive, define que haja uma área específica para fazer a gestão e execução deste plano e das políticas da cultura. Minas Gerais, na lógica da cultura, caminha forte na economia criativa, na geração de muito emprego e renda também neste setor. A cultura no nosso Estado, deputado Elismar, você que é um militante na área da cultura, a cultura no nosso Estado, ela significa a memória, ela significa a identidade, ela significa a economia criativa, ela significa a nossa história. Então, Minas Gerais, um Estado tão importante da Inconfidência Mineira, de grandes escritores, grandes pensadores, de grandes artistas, tanto artistas populares aos artistas mais eruditos, eu que meio numa cidade que tem duas orquestras bicentenárias, quero chamar os colegas de atenção, não podemos desconstruir o que foi feito na Secretaria de Cultura. Desde o governo Itamar, Minas sempre teve a Secretaria de Cultura. E, do outro lado, deputado, eu quero consultar o presidente se aqui eu posso conceder uma parte na minha intervenção, presidente, regimentalmente eu posso conceder uma parte para o deputado Mauro? Eu concedo a parte para o deputado Mauro Tramonte, por favor, deputado. Deputado Cristiano, é o seguinte, ontem, brilhantemente, você aí fez aquela audiência pública e realmente aquela audiência pública foi superimportante para esclarecer muitos fatos. Eu, na realidade, eu também fiz aquela emenda 157, 158 e que a comissão rejeitou, dizendo que seria aumento de despesa. Na realidade, não é aumento de despesa, é a manutenção de tudo isso. Então, não passou, mas pelo menos a nossa luta está registrada aqui junto com a vossa excelência. E tudo que o senhor falou referente a turismo, tudo que o senhor falou referente a cultura, eu assino embaixo e tenho certeza que todos nós aqui assinamos embaixo o seu posicionamento. O senhor está certíssimo. Eu fico, o que eu lamento é quando o secretário, a pessoa que assume a pasta do secretário de turismo aqui, vem aí numa reunião e fala o seguinte, que, dentre outras coisas, ele diz que não aceitamos indicações políticas internas e muito menos externas e sua secretaria enfatizou que foi procurado por muitos deputados com indicações e que ele simplesmente joga fora porque não faz esse tipo de política. Quem foi a essa reunião foi o assessor do deputado professor Cleitinho. Eu lamento ele falar isso porque eu jamais pedi nenhum cargo e jamais pedirei qualquer cargo lá. O que interessa para a gente, como o senhor está aí, como muitos estão aqui, é fazer com que a Secretaria de Turismo tenha vida própria e a Secretaria de Cultura também tenha vida própria. Então, nós vamos indagar ao novo secretário de turismo quando ele vier aqui na próxima reunião que nós vamos fazer a reunião aqui no mês que vem, indagar ele para que se posicione sobre isso, sobre que as indicações ele joga fora. É lamentável o posicionamento desse cidadão. Então, está aí. Obrigado. Deputado Mauro Tramonte, eu quero que... Sim, citam os deputados, não é, Noraldino? Vou conceder a parte para o deputado Noraldino também, mas eu só queria fazer essa deferência do seu compromisso com essa agenda, com essa pauta, com a cultura e com o turismo. Quero dizer que o senhor também é coautor dessa proposta que nós iremos destacar em plenário e eu estou falando com o deputado que foi o deputado mais votado em Minas Gerais, mais de meio milhão de votos. O senhor fala em nome de mais de meio milhão de mineiros. Então, acho que isso tem um peso importante para nós e que o governo possa ter atenção na posição do senhor. Deputado Noraldino. Parabenizar, deputado, pelas suas intervenções. E eu quero chamar a atenção dos nobres colegas aqui para um assunto de extrema importância que é a pasta de meio ambiente e os impactos da reforma administrativa em relação ao meio ambiente. Nós fizemos uma audiência pública na comissão de meio ambiente, trouxemos aqui representantes, da secretaria, e eles foram enfáticos. A secretaria, deputado Cristiano, a secretaria de meio ambiente, com a estrutura hoje, com a capacidade técnica que ela tem hoje, ela não suporta o cumprimento das atribuições anteriores, tampouco suporta o cumprimento das atribuições da lei que foi aprovada nessa casa, Mar de Lamas, nunca mais, e junto com as outras atribuições que estão sendo impostas em relação à reforma administrativa. Então, eu queria chamar a atenção, pedir ao governo para que possa fazer uma avaliação, aí tem que vir do governo, não pode ser iniciativa dessa casa, para que possa olhar com outros olhos a secretaria de estado de meio ambiente e possa dar condições à secretaria de meio ambiente para cumprir a legislação atual, principalmente, deputado Cristiano, a lei Mar de Lamas, nunca mais. Foi explícito a secretaria de meio ambiente colocando que o quadro atual não contempla, não há condições de cumprir a lei que foi aprovada nessa casa e tem sido referência para todos os estados. Então, eu peço, eu deixo essa manifestação aqui, não contemplar com cargos técnicos e não estruturar a secretaria de estado de meio ambiente é favorecer a todos os empreendimentos que querem trabalhar de forma irregular. É lógico, não tem técnico para questionar, não tem técnico para fiscalizar, não tem fiscais, deputado Cristiano Silveira, não tem hidrólogos. Nós, com problemas sérios igual nós temos aqui com relação a minas, nós não temos hidrólogos, nós não temos engenheiro de minas, nós não temos fiscais. Então, é necessário que o governo possa dar essa resposta e fazer com que as leis aqui, da estrutura da secretaria de meio ambiente, fazer com que as leis possam ser cumpridas e dar segurança aos mineiros. Muito obrigado pela parte. Obrigado, Noraldino. Conceda a parte do deputado Arte Bechim. Vou ser bem rápido, até porque nós vamos ter mais tempo durante o debate do projeto do governo. Eu queria aqui passar aos meus pares, eu sei que o deputado também tem emendas importantes a serem apreciadas, a deputada Marília que o dia vai falar. Eu queria dizer qual a emenda que o deputado Duarte Bechim apresentou nesse projeto. Nós temos em vários municípios de Minas Gerais os distritos industriais que foram construídos pela Codemig. A Codemig vendeu para os empresários esses terrenos, Inácio. Muitos empresários compraram, compraram e pagaram integralmente pelo seu terreno no distrito industrial, seja em Betim, seja em Passos, em muitas outras cidades. Agora em junho vence o prazo para que essas empresas já estivessem funcionando devidamente nesse distrito industriais. Acontece que algumas delas por falta de capital as obras já foram avançadas, já tem aí 70, 80%. Algumas delas por falta de capital, outras por licenças ambientais, aprovação de projetos, não concluíram as suas edificações e as empresas não iniciaram o seu funcionamento. O que a Codemig quer agora? Ela quer pegar esses distritos industriais e doar para os prefeitos, simplesmente repassar para os prefeitos e os prefeitos é que vão dar destinação àquele terreno. Em algumas cidades, deputado Cristiano, já até favelizou aquelas localidades, houveram invasões, porque o prefeito, diferentemente da Codemig, ganha e vai fazer a política dele, do município. E a política do prefeito? Não estou aqui colocando que todos farão da mesma forma? Muitas das vezes existe um protecionismo municipal. Uma empresa vai ganhar aquele terreno já com uma edificação sem ter feito nada e não tem nenhuma contraproposta. Qual que é o pedido e a ideia desse parlamentar? é que os empresários que pagaram na totalidade pelo seu distrito, todos que pagaram 100%, possam, então, receber da Codemig e do governo a escritura. Essa escritura vem com ressalva que ele poderá, uma vez tendo recebido a escritura, e no agente financeiro, com o terreno na mão, ele consegue o financiamento e ele terá um prazo para poder implementar o seu trabalho, a sua indústria e, então, trabalhar. Eu queria pedir aos líderes, e eu estou tendo um consenso aqui já de alguns líderes, que essa emenda fosse aproveitada, porque o prazo fatal é junho. Daqui a dois meses, a Codemig não tem mais responsabilidade e vai entregar esse distrito industrial para os prefeitos. E o que vai ser depois? Ninguém sabe, só Deus sabe, aliás. Então, eu queria pedir, essa emenda, ela é pertinente, nós estamos falando de reforma do Estado, a Codemig é o agente que tem como responsabilidade produzir riquezas no Estado. Se ela é que criou o distrito industrial, que ela possa dar a esses empresários uma alternativa de não perder aquilo que já está pago. Então, senhoras e senhores, eu queria pedir aqui a consciência dos nobres pares, das deputadas, dos deputados, para que essa emenda que versa exclusivamente sob a legalização de terrenos já comprados e totalmente pagos por empresários e, na grande maioria, são pequenos empresários, não são grandes, a sua grande maioria, que eles possam, então, receber escritura, terminar o seu projeto, gerar emprego, renda para Minas Gerais. E, ao contrário, a prefeitura vai receber o terreno e, aí, conforme eu disse, para encerrar, só Deus sabe que fim vai dar, como outros já deram, até casa construído nesse terreno. Muito obrigado, Cristiano, e vamos votar hoje com a emenda, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, deputado Duarte. Eu vou conceder uma parte para a deputada Marília, mas antes eu só queria, deputado, porque eu esqueci de falar na minha exposição inicial, dialogando com os colegas e deputados. cada deputado, na sua base tem ligação, tem relação com produtores culturais, com gestores culturais, com movimentos culturais, com pessoas que vivem da arte e fazem a preservação da nossa memória. Alguns aqui são, como eu, de regiões turísticas. Eu sou da região do Campo das Vertentes, da Trilha dos Inconfidentes. Nós temos deputados do Sul de Minas, que são do Lago de Furnas. Nós temos deputados, deputado Gleico, que são ligados aos parques nacionais. Eu estou chamando a atenção porque o turismo, deputado Marília, o turismo, ele está mais ligado à lógica do negócio, do desenvolvimento econômico, do que à lógica do turismo. Nós estamos juntando dois primos pobres miseráveis, um com o outro. Olha o tamanho do orçamento de cada um. Eu estou defendendo o turismo, deputado Gleico, não sei se V. Exª sabe, nós temos o terceiro melhor aeroporto do Brasil, que é o aeroporto de Confins. Nós tivemos a movimentação de mais de 6 milhões de passageiros no último ano. Minas Gerais, em termos econômicos, girou quase 6 bilhões na lógica do turismo. Olha a empregabilidade nas agências de turismo, olha a empregabilidade nos restaurantes, nas pousadas, nos hotéis, nas empresas de transporte. O que eu quero dizer para o governador, e aqui eu estou fazendo, e o governador precisa entender isso, não é oposição, não estou fazendo oposição, não quero atrapalhar o projeto, muito mais do que vale o simbolismo, deputado Gleico, de falar que pegou vinte e pouca secretaria e está entregando doze secretarias, isso é puro simbolismo, não é economia efetiva, está desestruturando o turismo, que pode ser a saída também para a crise de Minas Gerais. É a saída, é desenvolvimento econômico, cada um centavo que você põe lá no turismo, ele volta, como lucro, como emprego, como receita para o nosso Estado. Ou nós vamos ficar a vida toda dependendo da mineração, a mineração já acaba, e olha o que ela está nos trazendo. Então, Minas Gerais, que é um Estado que tem um grande potencial com seus parques, com seus patrimônios, com seus eventos, com a sua cultura, com a sua gastronomia, tem que ter fomento. A deputada Rosângela, não sei se a V. Exª sabe, o Estado do Pernambuco, que tem um turismo pulsante, investiu mais de 40 milhões em promoção de seus eventos. Minas não investiu, isso foi no nosso governo, eu faço essa autocrítica, não investiu nem 400 mil reais. Agora, deputados, presidente, Minas tem um ministro, é o ministro do turismo, o presidente da Embaratu é mineiro, o presidente da Comissão do Turismo na Câmara dos Deputados, o deputado do MDB, Niltinho Cardoso, é mineiro. Nós criamos aqui na Assembleia a Comissão Extraordinária do Turismo e da Gastronomia, porque eu estou entendendo que a Assembleia sabe que o turismo tem que ter um tratamento diferenciado. E exatamente no momento que nós temos toda essa convergência, nós vamos dizer para o povo mineiro que nós queremos acabar com a Secretaria do Turismo e dela ser, então, um apêndice da Secretaria de Cultura. São dois enamorados que querem continuar namorando, mas não querem casar. Eu vi isso do Fórum Mineiro da Cultura, eu vi da Federa Minas, eu vi do Sindicato do Turismo, eu vi do Grupo Galpão, eu vi da Associação, eles querem continuar namorando, mas eles não querem casar. Então, companheiros e companheiras deputados, eu acho que nós precisamos fazer de maneira muito tranquila essa serena. Quem sabe o nosso companheiro Luiz Huberto pode ponderar com o governo, com o nosso relator João, para que essa emenda possa ser considerada. Eu volto a dizer, ela não é problema, ela não é custo, ela é o investimento necessário para aquilo que nós temos como vocação. Deputado Amarilo, gostou da parte, senhora. Deputado Cristiano, eu parabenizá-lo por essa intervenção na defesa da manutenção da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Cultura, entendendo que são secretarias importantíssimas, não só para valorizar o nosso patrimônio, que é também motivo de muito turismo, mas para que a gente tenha, na Secretaria de Turismo, uma secretaria com políticas públicas que repensem o novo modelo de desenvolvimento econômico para o nosso Estado. Eu espero, deputado Cristiano, que o governo tenha sensibilidade para acatar esse posicionamento e para que receba essa nossa contribuição como contribuição importante para a reforma administrativa, assim como ele já sinalizou aceitar emendas que nós propusemos no debate, como, por exemplo, a manutenção da Escola de Saúde Pública, como, por exemplo, a questão do Ipseng vinculado à Secretaria de Planejamento. Então, assim como teve sensibilidade para ouvir e acatar emendas que foram tão importantes para serem contempladas nessa proposta de reforma administrativa, que também tem a sensibilidade para acatar essa importante contribuição que V. Exª apresenta neste debate. Agora, deputado, nós precisamos encerrar nesse debate da reforma administrativa. Nós temos a certeza que não será ela que vai resolver os problemas de Minas Gerais. A certeza de que o que vai resolver o problema de Minas Gerais é a questão da Lei Candir, é a questão da negociação da dívida que Minas Gerais tem com a União. Então, é nesse sentido que eu faço um apelo a essa Casa que vote essa reforma administrativa hoje. Nós não podemos mais postergar para que essa Casa Assembleia Legislativa de Minas Gerais se envolva no debate que de fato interessa para Minas Gerais, que é resolver o problema da Lei Candir, que é resolver o problema da dívida de Minas Gerais com a União, na perspectiva de que a gente traga um alento à economia de Minas Gerais que se encontra em estado de lastimável situação em nível do Estado e em nível de Minas Gerais. Parabéns pela intervenção. Estamos juntos nessa luta em defesa da cultura e do turismo em Minas Gerais. Obrigado, deputada Marília. Presidente, eu vou pedir o encerramento da reunião. Eu ainda tenho aqui alguns minutos, mas eu preciso conversar, fazer essa fala para outros colegas que não estão aqui presentes. Nós não temos quórum para botar nesse momento. E eu preciso continuar essa discussão à tarde, que eu sei que outros colegas estarão. Então, eu queria preservar no restante do meu tempo para o período da tarde e pedir o encerramento da reunião. Fica preservado, então, o restante do tempo de sete minutos e quarenta e cinco segundos do deputado Cristiano Silveira. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada e para a extraordinária também de hoje às 18 horas nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Encerrados, neste momento, os trabalhos aqui no plenário, os deputados André Quintão e Cristiano Silveira discutiram o projeto da reforma administrativa, apresentaram alguns prós e contras à proposta do governador que está em regime de urgência tramitando aqui no plenário. Essa discussão deve continuar na reunião ordinária da tarde e também está prevista uma extraordinária para a noite desta terça-feira onde o projeto continua em discussão e deve ser votado segundo a previsão do plenário. É um projeto que está em regime de urgência. Nós vamos agora ao auditório da casa onde a Comissão de Participação Popular continua a discussão em relação à expansão do metrô, da linha 2 do metrô que ligará a região do Barreiro em Belo Horizonte. Vamos acompanhar.